Música Olá gente, hoje a gente vai fazer uma maquiagem básica de 5 minutos com corretivo, pó, base, batom, blush, delineador, líquido que é uma caneta super prática sombra aqui embaixo, gloss, tudo então vamos lá pro passo a passo então começou cadê? a gente vai começar com uma base que tem protetor solar tem cheirinho de biscoito de chocolate isso mesmo vai comer, hein? o rosto todo já passei tônico, já limpei o rosto, né? e agora eu tô só finalizando a pele na verdade, o básico coletivo doente e aí Agora a pó. Agora eu vou usar uma caneta delineadora. Agora a pó. É um tracinho curto só para não ficar sem nada. É um tracinho curto só para não ficar sem nada. Agora eu vou usar um contorno com um blush rosa misturado. Um batom que na verdade é um gloss de lixia delicioso. E dá tempo de aplicar um pouquinho de sombra aqui embaixo. Um pincel chanprado. Mais um pouquinho de pó. Agora maquiagem básica. E mais um pouquinho de máscara de cílios embaixo do canto. Cadê? 4,57. É isso aí. Maquiagem muito básica. Só para vocês não saírem com a cara limpa. E eu usei essa caneta delineadora que ela é super prática. Não borra. Assim, borra. Mas facilita muito na hora da aplicação. E essa base que já tem protetor. E ela é até bem seca. Comparado com outros que tem protetor também. E esse é o fator 30. Então se você gostou. Clique em gostei. E deixe sua dúvida ou seu comentário lá no post do blog. Onde tem descrição de todos os produtos usados em todos os vídeos. Um beijo e até a próxima.